Direto para as ruas, porque agora é hora de acionar a repórter Daiane Oliveira. Oi, Dai. Quais os destaques? Está lá no aeroporto, Dai? Bom dia. Bom dia, Israel. Tivemos aí um certo delay. Bom dia a todos que acompanham o TVC agora. Nós estamos aqui do aeroporto de Três Lagoas. Tem uma resolução nova que está falando a respeito do uso das máscaras aqui. Não é qualquer tipo de máscara que colaboradores, os passageiros, colaboradores sejam terceirizados ou diretos aqui do aeroporto de Três Lagoas podem utilizar. Essa resolução de número 477, de 11 de março deste ano, ela fala a respeito justamente do uso das máscaras. Se você vier aqui e precisar viajar ou for um colaborador, você precisa utilizar uma máscara de tecido de duas camadas. Aqui à frente do aeroporto tem um comunicado. A partir de sexta-feira, quem não obedecer as regras e não tiver uma dessas máscaras que estão na resolução, não poderá viajar, não poderá adentrar o aeroporto. Material de plástico ou acrílico não é permitido. Quem tiver esse tipo de máscara aqui no aeroporto não entra, não viaja a partir de sexta-feira. Não pode também utilizar máscara de crochê. Válvula de respiração, incluindo N95 e APFF2, bandanas e lenços também não serão mais permitidas. Essas regras valem para todos os colaboradores. Existem exceções aí para crianças que têm o espectro autista ou algum tipo de deficiência, Israel. Crianças também até os três anos de idade têm essa permissão aí para poder utilizar qualquer tipo de máscara, porque existe esse entendimento da Anvisa que determinou esta resolução. E como em nota aqui o aeroporto já orienta, tá? Isso vale tanto para a aeronave, tanto para a circulação aqui no aeroporto. E quando você pode tirar a sua máscara? Somente quando você for ingerir algum tipo de bebida, ingerir algum tipo de alimento, tá? Crianças com 12 anos, até 12 anos, poderão também retirar essas máscaras dentro da aeronave, porque existe um entendimento maior aí das pessoas, tá? Dos pilotos e dos colaboradores aqui do aeroporto. Israel, volto com você.